Pega na minha pica Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Chupa minha caceta-ta Tuturu-tutu Opa Bom dia Bom dia Bom dia chat Horário certinho mano Eu só ligo live no horário certinho Por favor Por favor né meus amigos Por favor Eu sou a pontualidade Em pessoa Nossa to com sono hoje Vou falar algo no chat rapidão Meu pó na sua mão Deixa eu ver o que vai acontecer Mandei uma caixa de interrogação Pra esse maluco velho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera 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 Como é que eu dou pop-out no chat mesmo Não tá aparecendo a opção de dar pop-out no chat Aqui chat em pop-out Eu sou não mais inteligente Eu sou não mais inteligente de todos Eu sou não mais inteligente de todos Pera Tô aqui Salve Pedrox Tô entrando aqui chat Olha o pai aqui Ah tá ligado mano Tá ligado mano Bom dia Ô rapazadinha Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Eu vou adicionar fundos na minha K3 Steam Eu vou adicionar fundos na minha K3 Steam Não tem como chat Pera aí Pera aí Pera aí Poxa Eu consegui bugar o jogo Pera aí Pera Lodge de fichas Vou pra cancelada Calma chat O cara botou Dindin no game Eu vou comprar o passe de batalha Eu não consigo Eu não consigo mais Eu vou comprar o passe de batalha Não dá Eu tô jogando esse jogo o dia inteiro Eu tô jogando o jogo o dia inteiro Como que eu deixo de jogar o jogo Eu tô jogando o jogo o dia inteiro Chat Me fala Pera aí Que eu tô comprando aqui Eu tô gastando meu dinheiro Pera duro Que eu suei Barbe na régua Tá vendo Ó Tá na régua Véio Tá na régua Véio Tá na régua Véio Coegues Mamos vampira Claro Qualquer coisa Nós estamos mamando Tá tendo aí Nós estamos mamando Como é que eu abro o passe de batalha Agora Aqui Tá Vamos pro passe de batalha Cara Eu vou comprar Tem avanço instantâneo Tá Eu recebi 16 recompensas Cara Como que eu vejo as coisas que eu tenho na mão Ô Esse traje é da hora E aí Chat Vocês viram? Ah Eu tenho vários agora Traje sobrevivente Sobrevivente Equipado Gestos Eu perdi o olho a onda Tá Caralho Caralho Que bicho feio Olha Não fala assim dele Não fala assim dele Não fala assim dele Pronto Olha o pai Fala dele Agora você pode falar dele Pronto Tá jogando F-Loop Cara Aparentemente O jogo Teve muita Muita coisa ruim Não Já Pronto Três vezes Estamos juntos Tocou bullets Dale Esse é o Ranger Mano Para de chamar ele de Ranger Cara Vocês são doentes Mano Equipado Vou botar de sacanagem Não Tô de trabalho Aperta alt Olha na loja Roupa Que maneira Assim alt Na vida real Fazer ver de vampiro A máscara Nossa Muito Muito Difícil Mas será Essa porra Cara Vai jogar The Artful Escape Como é que é esse jogo Daí Esse Artful Escape Como é que é essa porra Daí Mano Tem na Steam Viadoca Tão se começando junto Com a grilha Artful Escape Escape O que é esse Artful Escape Mark Virar para os três Nós estamos juntos Bonito esse jogo Hein mano Esse Artful Escape É bonito Cara Um prodígio Adolescente da guitarra Pártir uma jornada Psicodélica Para inspirar sua persona Confrontar o legado Sei lá o que Doido Jogo uma viagem É muito bom Justo O Alan já jogou Eu não posso mais jogar Eu não posso mais jogar Se o Alan já jogou Rapaziada Não posso mais jogar O Alan já jogou Acabou Fudeu mano Eu não posso mais Se o Alan já jogou Já era Já desiste Modinho para quem vai ter Entrevista química Desespero Entrevista química O que é uma entrevista química Para de lá então Olha essa ideia Carango jogou também Meu Deus Não Carango Rapaz Para esses botinhos Quando tem mais lore Para explorar É isso Boa noite Tem um favor Eu pedi você Buscar uma coisa Na cidade velha Um presente meu Para a Crio A satanita de homem Que ele conhecia Ele admirava Tem quest Tem quest Você viu o babado Do dia Qual o babado Do dia Nem tem os braços Os fracos Ficar por seis meses Estamos juntos Star Lord O meu pai Bom dia Racas Já já nosso filhinho Nasce Da área Star Lord Vamos mano Tudo de bom Uh Achou fila Rapaz Vocês são tudo doidos O cara falou Babado do dia E fala meu pai Não é química É quinta Ah Ah Não entendi Entrevista de quinta Ela não jogou Life Strange ainda Olha os caras Olha os caras Olha os caras Ela não pode nem Namorar em paz Que vocês Fica aí louco Pelo amor de Deus Maria Fifi Cadê o Deathloop O Deathloop Tá legal O Deathloop Tá legal O jogo custa Um milhão de reais Não deve ter nem Player BR pra jogar Não deve ter nem Player BR pra jogar Jogo caro da porra Vamos jogar Deathloop Se o jogo Tá Se o jogo Tá tipo Por que Que tá Reviews neutras No jogo Só de curiosidade Chat Porra É assim Os jogos não Vem são junto Gabriel Assume que o filho É teu Assume que o filho É teu Ai ai Olha a barbinha Mano A barbinha É a rua do pai Otimização Ah Então o jogo Tá travadaço O jogo Tá travadaço É isso Você não pode jogar Mais O Alan jogou Ontem Ah Então nem quero jogar Vé Tô de boa Mano Agradeço É novidade Nós sem comentar Verdade Mas isso Maria Fifi Acho que o jogo É meio sem graça A minha morte Ela tá jogando A CFS Falta Super dócil Jogar Meu CFS Alto Porque tem O T-C-8 Falam que As P-Ware X-D Ah não Esse daí É um Bloodhunt Jogou a campanha De Vampira Massa Já joguei Sim Se você for Deixar de jogar Um jogo Porque o Alan jogou Então fodeu Ai 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 É meme Porra Claro que eu não vou Da hora que eu tenho O PC daorinha Ele não renderia As paradas Nesse game Nesse aqui Que eu tô jogando Ou no Death Hunt Não Death Hunt não É o Time Qual o nome É Death Time Death Hunt Time Hunt Sei lá mano Esse doido aí Ah esse aqui Esse aqui é legal Mano Isso aqui Perde a posta 400k Death Loop Esse mesmo A morte do Loop A morte do Loop Dei a win na Luz Vamos Vamos Primeira do dia Normalmente a win no Luz Mesmo Né cara F Loop Velho Não mate o Loop O Loop Não Olha o Loop Que lindo No emote dele Ai mano Esse jogo é sobre o que? Você mata Outros vampiros Cara É um Battle Royale Você tem que matar Outros vampiros Por algum motivo Tá ganhando muito Pra começar a partida Opa Só falar Obrigado Para os 9 meses Estamos juntos Como o Mini Suga O Mini Suga Está saindo O AB 9 99 Tira a camisa Para comemorar E dá a Banu Cerno Kappa Por que Dava no Charno Tadinho Tadinho Do Charno Velho Charno Da Hated Velho Ixi Rapaz Ele apostou Contra mesmo Rapaz Rapaz Loud Hacking Que isso Velho Já pegamos Outro Já pegamos Outro Já pegamos Outro Outro Bicho rapaz Bicho rapaz Bicho rapaz Bicho rapaz Turzinho brigado pelo YouTube tamo junto Só vou atirar mano Foda-se Nem ligo Tô poucas hoje Eu vou nem tentar consumir o maluco Hoje eu tô poucas Esse é o Struckman com a gente ao vivo É ele? É o Mamas? Pera aí Ali Vem pro papo Muito bom dia já Muito bom dia Fabs Só dá uma bala Que não se garante no dente Aham Briga pra caralho Só dá uma bala que não se garante no dente É foda Opa Mais player pra lá? Rapaz Cadê esses rapazinhos aqui? Eita Tá Tá debaixo de mim não? Tá debaixo de mim Olha o maluco Olha o maluco Para ali atrás Obrigado Obrigado 10 GG velho Obrigado velho Tamo junto meu lindo Tchau 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 Bom dia Aqui Bom dia Que horas que acontece isso? Hoje? Mas que horas hoje? Agora! Fala a boca! Agora não! Agora não! Não fala isso! O bitrate cagado não fala isso! Fecha 23h59 e volta 1h da manhã! Ah! Acabou o colete! Puta que pariu! Você tem que nerfar o colete, velho! Aí fodeu, chat! Tem que nerfar o colete, é muito forte! Ai, ai, ai! Caralho, se o colete eu perco aqui, viu, mano? Uma imensa desvantagem, eu diria! Uma imensa desvantagem! Tem que ner aqui! Tem que nerfar o colete! Opa, bom dia! Bom dia, como você tá, Marcioso? Obrigado por os 15 meses, pai! Caralho, velho Cadê, velho Eu preciso de colete Ali, carro de polícia Esse aqui vai ter colete Ali um cara Tô vendo ali um cara Ou é um NPC bugado Parece um cara Parece um cara É um cara O cara tava perdido, hein, mano O cara tava perdido, hein, mano Tadinho, velho Acho que ele foi dar alt-tab sem querer Pra falar com a mãe, não sei, velho Namorada Não sei o que aconteceu, velho Tá 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 bom Vem cá Continua Venha Eu vi mais gente pra cá, mano Eu vou esperar o... Ah, sai de fechar um pouco aqui Ai, me vem Obrigado pelo sub Tamo junto Peraí 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 Sei lá E ficar no pixel ruim Tá ligado Então eu só desci Então eu só esperei Pra onde você fechava Olha o Jota Vem Ah, mano Ainda tem como você ganhar, velho Só morreu agora Ela achou, cara Eu vi um cara ali em cima Eu vi coisa Opa Ele já saiu Não dáis Deixando Tá Vamos lá. O cara joga de espada, né mano? O cara joga de espada, né mano? O cara joga de espada, né? 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 Ah, sou fraco, chegar pro centro, tamo junto Tá, mano, we are quite happy with how things are currently looking É isso, mano, agora lança a ranked, sou fudido Quero jogar ranqueadas Quero jogar ranqueadas Quero jogar ranqueadas Oh, não matei ninguém na 12, nesse lobby, né, cara Joguei só na SMG, cara Uma, porra, SMG dourada de começo é vitória, né, cara Ou uma arminha roubada da porra, né, mano O mais roubado dessa classe é que ela pode recarregar invisível Esse é o mais roubado Perdi 1.2kk no último dia que você jogou essa porra aqui Quanto tá esse game, tá de graça Tá de graça Tá de graça, mano Uh Já, porra, se começamos juntos, né, G, dale Olá, Rakim, saudades, vamos matar o diabo, é isso? Olá, Rakim, SDDS Vamos matar o diabo Vamos, vamos Vamos Salve, salve, sofias Como é que você tá? É de graça forever, é de graça forever Bom dia Bom dia O Van Gogh O Van Gogh Demora, viu, mano Tem vezes que, mano O foda desse agora no jogo deles é que é um cara com PC que tá crachado e fode todo mundo, véi Todo mundo Vou ter uma foto de vocês pra fazer uma beleza de 2019 Você falou pra não falar nada É isso, mano Agora você tá falando Você acabou de quebrar nosso pacto, véi Tô brincando, tô brincando Pode falar, vó Agora já passou, né Agora já acabou, já passou Tá Ai, xeré, como você sei que pular faz isso Peraí Pronto Mano, eu não sei onde é que fica o... Onde é que fica o bagulho O bagulho roubado daqui, véi O loot bom daqui, tipo, a sacola, não sei Tem um ali, né Alguém abriu esse carro aqui de ambulantes Obrigado, pelos... Se começamos juntos, a Isar Dá uma olhada Bom dia, Raquinho Você já jogou a Bion? Ou já viu qual é a Bion? Já, não gosto não, mano Ô, mozão Abre aqui a Kiki Abre aqui pra Kiki Mano, tinha um cara ali parado, ele quitou Não, aqui ele Mano, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou O que é isso, véi? Como que esse cara ficou marcado, então não ia ficar? Como que isso acontece? Que loucura Que loucura, né, cara? A diferença do mamar é finalizando a bala Se você ganha um ponto a mais de skill Você pega quando você mama Esses bichos daqui que tem cor, tá ligado? Tá Tá Tá, farmando aqui os FK Ah, mano, tá ligado, né? Tô fazendo nada Tô fazendo nada, cria Vou farmar aqui os FK Tá Tô fazendo nada E aí, tchô. Do you love me, when I never gonna be in enemy. O JV não achou que eu na primeira do dia iria ficar em top 3, cara. Aí eu vou lá e ganho, só pra deixar ele puto. Ô, vida boa. Eu já tô vendo ali. O que ele vai chegar lá, eu acho. Tem que ter dois. Caralho. Mano. Eu tô com o cara. Opa. 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 O que é que ele me deu? Vamos lá. Vamos lá. Tem um cara aqui em cima, se não me engano. E aí é foda, mano. Era muito player, chat. Eu peço perdão. Não deu, mano. Essa não deu, velho. Tinha muito player, cara. Ai, mano. Ai, ai. Era pra eu ter... Em vez de ter descido, era pra eu ter ficado em cima, cara. Que momento que eu desço quando tô numa treta de telhado, eu me fudo. Só que eu não sabia onde é que eu tava. Eu tava muito perdido, cara. Eu me perdi muito, velho. Foi my bad. Foi completamente my bad. Hakeem perdeu tudo, entendeu? O drama dos confiadores. Não, tá de boa. Primeiro e nono lugar. Humilde. Primeiro e nono lugar, humilde. Uma boa noite pra você. Primeiro e nono lugar, humilde. Ah, JV. Eu sinto muito, cara. Mas você tá pé frio, porra. Parei a posta em mim, pelo amor de Deus, velho. Cara, pé frio da porra. Olha esse cara, mano. Já perdi 200 mil hoje. Obrigado, Hakeem. Ah, tá ligado. Esse cara daí é tudo pé frio, velho. O JV ficou só com uns 8k, Hakeem. Ai, mano. Conservando a tua apresagem, tô foda. Ah, mano. Eu comprei o Battle Pass desse jogo daqui. Aí deu pra botar essa armadura legal. Deixa eu ver o que eu peguei aqui de item. Isso, ampliador de XP. Como que eu acho? Bando de XP por posição, 30%. Ah, entendi. Então eu tô com 3 ampliadores. E aí eu ganho mais XP. Entendi, entendi. Oh, deixa eu ver as skins. Lendares. Boa, boa skin. Tem essa roupa daqui. Estilosíssima. Tem essas tatuagens. Animais espirituais. Mano, foda que eu pego um olho desse. Brilhambar. Não posso usar no Animalista, porque Animalista não tem cor de olho. Nossa, quero muito esse óculos. Meu Deus, eu preciso. Eu preciso desse óculos. Eu preciso desse óculos. Cleópatra. Olha aqui. Olhos. Caralho, funciona! Meu Deus, eu preciso daquele olho. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso muito daquele olho. Meu Deus, meu Deus. Eu preciso. Eu preciso. Caralho, caralho. Eu preciso daquele olho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso. Mano, o olho fica amarelão, velho. Com essa skin de demoníaco. Eu preciso daquele olho. Eu preciso daquele olho, chat. Eu preciso. Ai, ai, ai. Eu vou ter que acudar. Aqui, essa merda. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. É o Farmas. Mano, eu vou farmar. Eu vou farmar ponto. Eu vou farmar ponto. Win de novo. Cara, eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Nossa senhora. Eu tô com uma vontade de comer um dogão, velho. Um cheeseburger. Do nada. Não dê força para o demônio, Raquel. Ele vai vir mais difícil sábado. Não. Dale. Tô no meu pixel, papai. Raquim, come cachorro. Ei, cachorro. Eu não sou cachorro, não. 80k, Raquim. Ganha, por favor. Raquim, sou crente. Posso jogar esse jogo ou é do capeta? Você tá exterminando as criaturas do mal, cara. Então, não faz mal. Acho que você pode. Tá exterminando as criaturas do mal, cara. Nossa, eu preciso muito daquele olho amarelo, velho. Sério mesmo. Eu preciso muito daquele olho amarelo. Deixa o meu personagem mil vezes mais zica, velho. Mil vezes. And you love me. And you name me. For doom. Obrigado por ver que estamos juntos, meu lindo. Cara, vocês acham que ia ficar da hora eu fazer essa... Com o Funtimezes dá pra ganhar um OnlyFans seu? Talvez. Quer comprar as meias? Quero, mozão. Talvez. Será que vale a pena eu raspar aqui a lateral da barba e deixar o cavanho desse pequenininho aqui, mano? Eu tô na dúvida, velho. Eu tô na dúvida. Oh, tem que pagar minhas multas, né, mano? Ainda não paguei minhas multas, velho. Ai, meu Deus. Quanto tempo eu tenho que pagar a multa? Só de curiosidade. O que acontece se eu demorar muito tempo pra pagar? Só de curiosidade. Vocês aí que manjam. Só de curiosidades. Você morre. Caduca. De trânsito. É de trânsito. É de trânsito. Juros. Nada. Na hora de renovar o IPVA é cobrada. Já pegou multa, mano? As duas multas foram sem querer, cara. Foram sem querer. Foram muito azaradas, velho. Foram muito azaradas, velho. Foram muito azaradas, velho. Foi sem querer, velho. Meu nome tá sujo já. Nunca é por querer. Mano, mas nenhuma delas foi, tipo, andando rápido, velho. Eu sempre ando devagar, velho. Mano, sério, velho. Nenhuma delas foi, tipo, andando rápido, mano. Eu tô, tipo, muito seguro, velho, no trânsito. Sério. Muitos não tão ligados. Beleza. Eu tenho duas bestas. É sério, mano. Mano, nenhuma delas foi, tipo, andando acima do limite, cara. Nenhuma. É sério. Tô falando na moral, cara. Nenhuma delas foi, mano. Tem cinto? Não, mano. Uma foi fora do horário de rodízio. Eu tava muito puto no dia. Eu me esqueci que meu carro tava no rodízio. E outra foi que eu entrei na faixa. Na faixa, não. Na rua só de ônibus. Porque eu nem sabia que existia isso, cara. E aí eu entrei sem querer e falei, mano, nem foda-se. Eu não gostava de ônibus. Eu tomei multa. Mano. Aí quebra as pernas. Porra, mano. Foi um look, velho. Eu nem sabia que isso existia, cara. Eu não sabia nem que isso existia, cara. Foram duas multas que, tipo, eu não fui ensinado sobre, velho. Graça. Com duas multas, eu não fazia ideia. Restaurante da cobertura. Tem um baú aqui, tá? Bom saber. Eu não fui instruído, chat, sobre tal façanha. Opa! Tá. Não tá. O fuzil dourado é bora. Ah, pelos três meses, Pedro. Um perigo no volante, cara. Sou muito suave no volante, sério. Um perigo no volante. O fuzil dourado é bora. O famoso fogo da faixa de ônibus. Cara, não, mano. Eu não uso a faixa de ônibus nunca, cara. Eu não uso. Tipo, eu nunca uso a faixa de ônibus. Era uma rua só de ônibus. Porque o meu GPS falou, virei à esquerda. Eu virei à esquerda. Aí eu não vi que tinha... Que era uma rua só de ônibus. Aí eu falei, puta que pariu, que merda. Agora vai. GPS, filho da puta. Mano. Isso já aconteceu comigo. Exatamente do mesmo jeito. Porra, tô falando, mano. Quase atropelou o ônibus. Não, mano. Mano, foi azar, velho. Foi só o azar, velho. Foi azar, tá ligado? Foi muito azar. Tipo, muito. Acontece. Tá ligado? Você vai conversar meu jutsu. Rua só de ônibus. Na minha cidade tem nem ônibus. Pra tu ver, velho. Pra tu ver, mano. Aí fodeu. Quem é que eu tenho que mamar pra tirar esses pontos da minha carteira? Tô brincando, tô brincando. Eu. Mas é que eu tiro o meu. Mas só que ele tem apagadinho, mais ou menos. Ele tá bem mal otimizado. Rapaz, não sei. Não tem como saber. Pra mim ele tá suavizinho. Mano, eu odeio quando tem round assim, tá ligado? Que eu não acho o player. E tem round que eu não acho o player. Pois. Eu só não acho o player. Já pros quatro meses tamo junto, Merck. Dale. Mamada. Mamada. Faz-me moer, 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 moer. Vem cá, meu bem. Que eu vou aí do seu lado. Antes de me dar um pouco, meu. E tô virando a esquerda, esquerda, esquerda. Querido meu amor. O máximo de que eu acho foi 14. Me ensina o feto da felicidade. E turururururu. Nossa, polícia. Só queria... Meu, meu... Mano. Meu... Meu erro foi mamar demais, é. Só que, vergonha, a gente tem muita cara de inimigo que tem a curtir. Eu já li o mangá inteiro, mano. Eu já li o mangá inteiro. Eu não gosto muito da animação de Tokyo Medias, não. Acho o mangá mil vezes melhor. Fico bem sincero. Acho que o anime não é ruim. Mas o mangá é mil vezes melhor. Simples. Eita, tem um baú ali? Terraço. O nome de Skagflossub tamo junto? Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. É o Marcos Roots, velho. Beija a flor que trouxe meu amor. Tem um player ali. Tá. O que é esse cara, mano? Calma. O que é o maluco? Mano, se tu fica exposto no meio da rua... O que é o maluco? Hum. Karma, né? Karma que chama, chat. O que é o maluco? O que é isso? Foi tudo um grande truque pra poder matar mais players. Foi tudo um grande truque, chat. Foi tudo um grande truque. Ai ai. Tá. Eu tô bem forte, cara, nesse lobby daqui. Tô com colete full. Tô com AK dourada. Tô com a dozezinha daora. A Katana eu não gosto muito não, porque ela é a maior bait do século. Exceto se você for, tipo, muito bom com ela. No meu caso. Vamos ver, velho. O bom da AK dourada, mano, é que mesmo se eu... Eu posso, tipo, só socar o dedo, tá ligado? Nos maluco. Tem muita munição, velho. Tem muita munição e dá muito dano. Eu não preciso acertar, acho que, vinte bala, menos de vinte bala pra matar o cara. Tá ligado? E ai com a AK dourada eu posso, tipo, abusar da munição, velho. Foi, mozão. Eu não vi o que você falou, mozão. Eu tava perseguindo o maluco. O que foi? O que é que tu falou? Fosseu teu celular? Faltar? Falta mais um. Faltar 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 mais um. Acabou. Vejamos. Vamos. Vou botar mais uma armadurinha aqui, mano. Que eu quero ganhar essa daqui. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Nossa senhora. Que que foi isso, cara? Nossa, cara, menino HS. De lá da puta que pariu. Tá onde, velho? Mano. Porra, foi essa, cara? Mano. Eu nem ouvi o barulho da bala, cara. É. Já veio outro player ali. Onde está outro? Ficou invisível. Ele gastou a visibilidade dele pra descer? Ou não, né? Não vou chegar lá. Ele sabe que eu tô indo, mano. Ele sabe que eu tô indo, velho. Ele sabe que eu tô indo. Ele sabe que eu tô indo. Ele sabe que eu tô indo. Mano, eu imagino Ele terá descido Tudo Ele é um player Covarde Ele me atirou de longe quando eu tirava contra o maluco E depois correu da luta Então eu imagino que ele não seja um player bom Imagino, não sei se estou correto Então, se eu fosse pensar igual a ele Eu iria pegar outro high ground igual a aquele Só que não aquele Então eu provavelmente iria pra lá se fosse ele Deixa eu ver se eu estou certo Tá Análise Não veio pra cá Zora Copo, obrigado pelas duas vezes que tamo junto O IDP é pro Apeba, dois meses Não é, mano Esse cara é muito bom, cara Mano Eu fui muito cego Eu passei por ele Sério Ah, acontece, né Eu caí em cima dele Nossa Então eu tava certo que ele foi pra esse lugar Só que ele tava invisível Daquele jeito Agachado Ele realmente tinha ido pra essa torre Então eu tava certo na melhagem de raciocínio Nem fudei ainda Só que eu fui cego Caralho, mano Eu acertei o raciocínio Mas fui cego, véi Não li não Não li não, locutor Li não, mano Tô segurando pra ver Sim, ele descer e ficou parado no cantinho Caralho, mano Eu fui preciso na análise, véi Tem mente, mas não tem olho Enfim, Raquinho Ai Ô, tô triste, véi Que no dia do Do New World Eu vou ter que tirar 3 horas pra sair, tá ligado Tipo Eu vou jogar o começo do New World Que o New World deve ser 10 da manhã Aí eu tenho um Compromisso 2 e meia Então eu vou tipo 10 da manhã Jogar até as 2 da tarde Aí eu vou pegar um Vou ir pro compromisso Aí eu volto pra casa Às 4 e meia, 5 horas E aí eu vou ficar um pouquinho atrás Tá ligado, rapaziada Mas aí eu vou ruxar de novo E foda-se Eu vou perder 4 horinhas de New World Mas aí eu vou ficar 40 horas jogando Pra compensar depois É, eu vou ficar 40 horas jogando Pode relaxar 4 horas dá uns 10 level Ah, tá safe É foda, hein, mano Locutor, olha ele É ceguinho Porra, mano Você vai estar dando vantagem pros caras É, eu tô tão humilde, né, cara Vai ser um lançamento mesmo Bom dia a todos Cheguei do posto agora Tô em segunda dose Agora já estou pronto Panecou no nosso culto Pra convidar os nossos fiéis aí Que é isso, cara Deus of Arise Cara, o calango me chamou Pra jogar Deus of Arise com ele, mano Eu falei Eu jogo Mas é como isso daí É como isso daí, véi É como, é como Peraí, peraí Nesse Rudolfinho aqui Eu vou no Rudolfinho aqui Peraí, deixa eu mandar aqui um Peraí Peraí, maco Olha o clipe Deixa eu ver Deixa eu ver o clipe Cadê o clipe? Vou deixar ele aberto aqui Peraí Obrigado pelos dois Que estamos juntos Eu veio aqui Peraí Voltou Caralho Olha o cara ali, mano Que é isso? Ele ainda mirou em mim Que é isso, velho? Tá porra, maluco O cara deve tomar no maior susto, velho Ai, mano Mano O cara só deu um pulinho E olhou pro lado assim Tá ligado? Tipo, mano Mano Nada bem que o cara é ruim Eu saia a perder Nossa, verdade, velho Ele não atirou Porque ele ficou em choque, mano Só isso Caralho, pelos 13 meses Tamo junto, Landinho Tirou a barba desse bicho Pelo amor de Deus Eu boto a barba pelo meme, cara Eu sei que eu tava ficando louco Quando vi isso Mano, que maluquice, velho Pelo que o Planet World postou ontem Tu acha que vai sair o lançamento? Vai ter o lançamento, sim, cara Vai ter Ou faz um ovo cozido? Boa pergunta, Lupinho Uh Deathloop, tu já viu? Já vi Rodolfinho Rodolfo 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 Cora da porra, os Calas? Mano, o único que eu acionava essa porra de Octaedro, na moral, é o único que eu acho, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita! Eu acho que eu entendi o que é que muda no level dessa arma daqui, cara. Muda a velocidade de reload, né? Eu sempre me perguntava se não dava dano ou alguma coisa assim, tá ligado? Tem um cara aqui do meu lado. Eita! Tá! Eita? Eita? Eita, pode ser aqui. Tudo bem. Eita? Esmeralda. Que хорошо. Você vai comer. Ok. Aqui em Rico, quatro Eds São quatro Eds Gente, tem que entender Se você somar no Ed Assim que você entrou na live Foi um acidente Foi uma mera coincidência inoportuna Entendeu? Acontece, melhoras famílias Foi uma mera coincidência inoportuna Acontece, melhoras famílias Obrigado pelo sub Tamo junto, Lupinho Dá-lhe Tá, peraí Com licença Corre pra cá, filha Escota a armada Para, filha Tô jogando só com minha 12 azul aqui Tá louco O X-Spotar Player Ele deixa ele vermelhão Também Fica mais fácil de ver Quando é ele ou não Pessoal ajuda mesmo Acho que esse cara é novato Tadinho Mano, que porra é essa Mano, que bagulho frustrante Mano Mano, ele fez o campo minado Ele é ultimo Mano, que porra foi essa, cara? Mano, que porra foi essa, véi? Mano, o cara cagou tudo, véi Pega o novato assim Ele é pão Só que ele é um pão Que fez um campo minado De cocô Mano, teve três traps Olha o dócil Gustavo dócil Gustavo dócil Nossa, ontem Ontem ia te chamar, dócil Pra comer uma coisinha, véi E não era meu cu Era comida de verdade Por incrível que pareça Mas eu lembrei que você tava em Atibaia Aí eu falei Vixe, não vai rolar, não Eu tô aqui embaixo Deixa eu passar E o que você Só aranha, desligar pelo sub Tamo junto Guarda esse convite Então, eu vou guardar Vou guardar Eu vou guardar Olha que eu vou guardar Olha que eu guardo Olha que eu guardo Olha que eu guardo Que que eu Espera aí Mano, essa dose daqui Quando você tá Quando ela é verde, mano É só o suco da bota Ué Aí eu fui na puta Ele não caiu Porque ele deu uma movidinha No final Será que ele Foi abrir a live? Caramba, mano Rapaz Que viagem, mano Bora aí, bora aí, bora aí Tá Mano, eu preciso muito De uma arma melhorzinha Opa Vixe, é rei rude Rei feio Vixe, fodeu Rapaz Rapaz Dat show Rapaz Rapaz Nossa, olha a arminha que ele tava na mão. Ai, mano. Tava com a maquininha na mão, né, pai? Como é que eu percebi que tinha um cara um pouco poderoso demais? Ele tá low? Já fez o cara da invisibilidade. Um tiro de cada vez. Agora foram vários tiros de cada vez. Agora foram alguns tiros. Pronto, meu cara. Meu cara, amigo. Meu cara, amigo. Vem cá. Ai, mano. Ai, ai, ai. Ali. Tem cara longe de mim aqui, pelo visto. Ali. Já vi. Ai, não pulei. Xeraca. Mano, será que esse cara só tá fugindo, mano? Vem se dá pra comer, eu acho. Ai, não, não, não. Joguei a arma fora sem querer. Por favor, ninguém vem até mim agora, senão eu vou ter que perder essa arma. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Esse eu vi. Ai. Tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui. Tá. Aí. Ta, 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 ta. Tá bom, calmou, rapaziadinha Tem um cara aqui Tá, ele tem uma doce boa, hein Tá bom, vamos ver Vamos ver Tô andando de um lado pro outro Tô andando de um lado pro outro Só tem dois player vivos É ele O vampiro mais mamador de todos os tempos Ele se expõe Seus inimigos, ele não se importa Ele não tem medo Ele não tem medo da mamada Ele apenas quer executar a sua mamada Ele está andando Ele está andando Ele está à procura de alguém para mamar Vamos Ele busca alguém para mamar Mas essa pessoa não chega Eu quero mamar Opa Temos ali um rapaz pronto para ser mamado Precisamos mamar mais um rapaz E tudo vai ficar certo Valeu da seringa Cadê o outro rapaz Para mamar Achei Está aqui Fica atrás Ele está aqui, mano Eu vi ele aqui Eu vi ele aqui nesse pilar Mano, eu vi ele aqui Mano, eu vi ele aqui Ele estava aqui Ele está dando uma volta nisso É isso Onde está esse último rapaz Caralho Cadê esse cara, velho Mano, não é possível Revelado Assim, revelado Por que eu estou sendo revelado? Cadê ele? E eu fui revelado Mano, cadê esse filho da puta, cara? Mano, não é bug não é possível Mano, não é bug não é possível Mano, é bug não é possível do lobo 98 agachado escondido invisível teste mama mama bom dia fofo mama mama mano que porra foi essa cara ai mano qual é a hack vocês tinham que começar tudo solo e reunir depois que geral escolheu suas facas aleatoriamente ia ficar da hora demais você quer então que a gente não joga o começo do jogo pra outras pessoas escolherem a facção pra depois a gente escolher a facção olha quantos vitórias seguidas mesmo tem um povo extremando new world ainda mas não deve ser o jogo new world em geral quer seguir vocês vai escolher a mesma facção tá ligado ué eu tenho uma ideia melhor e se os streamers escolhessem facções diferentes que nem foi da última vez tipo o iodo foi pra amarelo e eu fui pra roxo acho que essa ai funciona melhor não eu fui amarelo nesse beta não acho que ia ser melhor vitinho mas a ideia foi boa a ideia foi boa tinha um amigo pra jogar esse jogo daqui ah mas esse jogo daqui da hora vei bora amanhã bora hoje as 20 bora hoje a noite bora bora quando 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 você e o iodo vai jogar no meu servidor não sei véi eu não sei eu não sei é uma excelente tua pergunta excelente tua pergunta excelente tua pergunta excelente vai falar o servidor que ele vai entrar no new world e a gente vai no chute eu não vou falar não mano eu não vou falar não mano eu tenho medo de filas tá ligado as filas me dão medo acho que esse jogo é muito parecido com o infamous é legal esse jogo véi joga você e eu segui uma facção diferente mano eu não acho que vai jogar no S3 junto não véi eu acho que porque eu tenho medo do servidor travar cara eu tenho muito medo do servidor travar véi é um perigo é um perigo é um perigo meu menino é um perigo eu acho que isso é muito perigoso aí eu dei uma segurada tá ligado ô peraí tá com um killer novo no dbd? tá com um pinhead já? ele tá divertido de jogar ou não? ele tá divertido? vou botar aqui pra baixar já ele é forte mas é difícil sério vou botar pra baixar aqui o dbd véi é o pinheads mano o que é que o pinheads faz? ele faz o que? já pulou sem ver se tamo junto mas ok viu o vídeo? leak da Void Staff? qual é o leak? já vi que fala que existe ele mata ele pina cabeças joga uma corrente que prende o survivor ele bota no gancho ele é meio difícil mas é fortinho ele é fortinho ele é fortinho? ele é realmente forte? ele é realmente forte ou é meme? agora eu tô curioso pera vocês viram o cara ali? eu vi não tem uma arma esse é amigo né? esse é amigo esse é amigasso esse é amigasso esse é amigasso esse é tipo o melhor amigo meu melhor amigo meu melhor amigo é meu melhor amigo esse cara mano O maluco ainda atrás do carro com o machado, velho. Eu quero ver, Maio, eu quero ver. Aqui é a minha. Mano. O cara veio, o cara veio, o cara veio. Eu gosto de qualquer arte do Dante. Já vejo, peraí. Meu irmão. Meu melhor amigo. O que eu vou fazer? Não, 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 não. Outro rosa ali. O problema é que a Toggler meio que é boa a longa distância, né, cara? Aí eu posso só papar para a SMG e posso fazer história. Mas assim, eu tô com arma merda ainda, cara. SMG verde Toggler é bem paia. Demorou para tu chegar, hein, paia? Demorou para tu vir. Demorou para tu vir. Tava com saudade. É ele. Mano, papo reto. Aí, fodeu. Opa. Filha da puta, hein, cara? Filha da puta. Pior que eu trollei também, né, mano? O posicionamento ali. Minhas armas estavam muito ruins. Eu me posicionei todo torto. Mereci perder. Mata ele. Vai, meu cria. Você consegue. Nossa. Também esse rapaz aí que foi... Meu amigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o desenho do Maiu. Deixa eu ver. Cadê, pai? Cadê? Cadê o desenho? Aqui, achei. Espera. Espera que eu tô baixando aqui também o bagulho. Pô, ficou da hora. Deixa eu ver. Cadê? 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 Pô, ficou da hora. Ficou da hora pra caralho. Seu primeiro desenho na mesa de utilizadora? Tá brabo. Papo reto. Tá brabo. Mano, eu queria saber desenhar. Não sei fazer porra nenhuma. Tá brabo. Tá brabo. Eu não sei fazer não, mano. Eu sou muito pão, mano. Eu também... Mano, eu sou muito ruim, véi. Eu sei fazer o ai-ai-ai. Verdade? Verdade? Fazer o ai-ai-ai-ai. Essa mesa é difícil pra porra. Você tá doido? Uma boa noite. Brabo. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu tô... Eu tentei aprender a desenhar muito tempo atrás, véi. Só que eu tenho um problema. Hoje, hoje... Se fosse hoje, eu poderia fazer aula de desenho, porque seria tudo digital, né? Mas agora não dá mais. Eu, na época, eu fiz aula de mangá, tá ligado? Desenhar mangá, essas coisas. Há muito tempo atrás, quando eu era bem novinho. Mas eu não conseguia fazer, porque... Eu tenho hiperhidrose. Aí borrava. Meu dedo borrava tudo que eu fazia. Aí é foda. Aí, tipo... Qualquer desenho que eu fizesse, borrava tudo. É foda, mano. Minha mão soa muito. Foda pra essa parada ser canhoto. Aí é foda. Minha mão fica muito suada. Aí eu passava, assim, o lápis por cima e... Borrava tudo. Tô baixando aqui já o DVD, mano. Eu vou tentar ver aqui como é que é a visão, mano, de jogar de pinhead. Mas demora muito pra achar a fila de killer, velho. É na pegada. Foda do pinhead, você escolhe o ponto de partida de uma corrente. Depois mira a corrente pra prender. Dá slow. E tem a passiva aqui, tipo, um timer. Tipo, o Fred. Então se tiver a segunda que eu passei, time, começa a aparecer as coisas automaticamente. Pra que essa serve, você vai ter que resolver o cubo dele. Demorando pra caralho. Vixi. Não é isso não, cara. Hiperhidrose é o lubrificante pra punhas. Suora CC. Eu só sei que algum dia eu conseguiria criar um comando aqui. É isso, mano. Ontem eu te mandei no início do desenho da Mãe do Dante. Eu gostaria de ver o que eu vou ouvir. Eu vou ouvir. 700 KD. Tô vendo. Eu vi, mas eu vi. Brabo. Brabo demais. Brabo demais. É ele. É ele. É engraçado, velho. Que a galera, tipo... Manda as fofocas pra mim, tá ligado? Como se eu não soubesse essas fofocas já, mano. Isso é muito engraçado, velho. Eu já sabia há cinco meses. Ai, mano. Sabia há cinco meses. Tô brincando, velho. Cinco meses não, né, mano? Já sabia há um tempo, mas cinco meses não. Ele tá aqui mesmo. Por favor, não me mate. Ai é foda. É isso, pô. Ah, não. Cala a boca, velho. Eu tenho duas snipers. É isso, então, meu setup. Duas snipers. Vai se foder, cara. É isso. É isso. Hoje a gente joga com duas snipers. Puta que pariu. Vai ser a luz. Vai ser o jogo do luz. Uma carruxa. Melhor do que nada, né? Duas snipers. Uma atira pelo cu, outra pelo braço. É isso. Vamos, rapaz, velho. Vou testar aqui pra ver se o sniper tá dando dano, velho. Ai, xereca. É isso, pô. É isso. Eita, rapaz. O que é isso? Oi. Onde? O cara que foi? Tá, morri. Pode ser. Desculpa, cheque. Tá tudo bem, mozão. Meu Deus. Relaxa, mozão. Relaxa, mozão. Não tem problema. O sonho tá vivo. Mano, vou ter que tirar essa sniper da minha bag, velho. Se eu tivesse puxado assalto o rifle, eu teria ganho essa porra de luta, velho. Já sai uma merda aqui, velho. Pelo amor de Deus. Não aguento mais usar o sniper, velho. Ai, Jesus. E aí, mano. Obrigado. Obrigado, Bruto, pelos dois vezes. Shinefield. Obrigado pelo YouTube. Porra, 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 porra. Vou acertar a besta em mim, velho. Ficou assim, descolado no pai. Não foi, tipo, quase. Foi grudado. Ele acertou em cheio. Alô? Tá, aqui é bom. Morri. Caduzinho, 975. Já pelos 10 meses, ele tinha nós olhando. Para o Mamador Supremo. Mami os todos, até não sobrar nada deles. Ai, mano. Me deu vontade de jogar um pouco de TFT, velho. Eu vou esperar dar de tarde para jogar... Para jogar... Para jogar... Para jogar... Para jogar... Para jogar... Eu vou tentar... Agora...